Anápolis vai parar. Catuaba da raça, vodka, rustof, confort hotel e mercearia Lemes. Apresenta MC Kevinho. Quinta-feira, 22 de junho, no Ferreirinha Lounge. MC Kevinho. E mais, ó, samba é, DJ Lima, Lauri é, Sky Carvalho e Grupo Super Gia. Open bar até as quatro da manhã. Refri, água, catuaba e bebida das atléticas. Vendas antecipadas, Nobel, Ferreirinha Lounge, Cadê o Chinelo, Milênio Conveniência, Mercearia Lemes e HB Distribuidora. Informações e reservas, sessenta e dois, três, sete, zero, meia, vinte e dois, oito, três e sessenta e dois, trinta, nove, oito, sete, meia, meia, meia. Ou pelo WhatsApp, sessenta e dois, nove, oito, cinco, oito, cinco, cinco, três, oito, sete. Apoio, Nobel Eventos. Realização Graffiti Produções.